Viva, viva, viva a sociedade alternativa Grande F Viva, viva Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva o novo é um Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva Viva Viva, viva a sociedade alternativa Se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel Ou discutir Carlos Gardel Então vá, faz o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva, viva a sociedade alternativa Faz o que tu queres, viva Antes de ser tudo da lei Viva, viva a sociedade alternativa Todo homem, toda mulher, viva É uma estrela Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva, viva Viva a sociedade alternativa Mas se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou discutir Carlos Gardel Ou esperar Papai Noel Então vá, faz o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva Grande FM Music